Senhora, o programa de hoje é o seguinte Ai dentro Ai dentro Ai dentro Esses dias eu passei por muitos problemas Problemas esses, que eu deduzi três coisas Ou eu pisei no racho de cobra Ou pisei no racho de cobra Ou no racho de corno A pior desgraça que tem na vida Diz que é pisar no racho de corno Ou a lua, que tem que virar pra mim Ela desvirou, tá naquele negócio da fase Ela virou pro lado de outra pessoa Porque minha senhora foi latanha por riba de latanha Era gripe, era xixi Até meu dente, senhora, eu quebrei Até meu dente eu quebrei Jardel, bota aí na edição, meu dente quebrado Mas já consertei, porque Deus é mais Deus procede e o inimigo A gente chuta na cara do cão Aí, minha senhora, eu fui lá nas redes sociais No meu grupo de transmissão, dizer às pessoas o que que tava acontecendo Minha gente, tá passando por isso Aí vieram várias colabs O que é colabs? Colab é quando o outro tá passando a mesma cor que a senhora E aí o povo disse o que? É inveja Senhora, eu já tive tudo Eu já tive catapora, sarampo Mas a inveja eu nunca tive Então eu vim saber do povo Para o povo que é do povo que tá ligado O que que eles tão fazendo pra se proteger? Vem cá, meu companheiro Vem cá, meu compan... Menino, meu programa de hoje é sobre inveja Isso aqui é tua proteção, mano É É de criação Tu acredita em inveja? Acredito O que que a pessoa pode fazer? Tipo no meu caso A mulher disse que eu tinha que andar com esse olho grego aqui, ó Mas eu tô achando que ele não tá resultando, não Eu acho que se eu trocar meu olho grego pelo teu crucifixo Dá mais certo Dá, né? Então o negócio é andar com o crucifixo É Quem espantar a inveja O diabo e o vampiro É, o vampiro da minha noite Minha senhora, eu ouvi dizer que o povo dizia Eu falava Quem tem inveja do pobre é irmão Léo No caso, no pobre Né, quem tem Mas é melhor a gente se organizar Uma dica Oi, meu filho, a dica da telespectadora foi andar com o ai nos peitos Vai tá temperado Mas, nós vem Atrás do ai, magia Eu já cheguei aqui no baiano Que nem tá aqui hoje Cadê o baiano, moleque? Trabalhando Trabalhando, tem que trabalhar Aí eu vim aqui na boca Saber o que que vai me curar Ela me deu duas dicas, senhora O que que eu posso fazer pra tirar essa inveja que disseram Que botaram em mim, que eu não tô achando Vai sair agora com o olho de boi Pra tirar a armazela, as quesila ruim Os olho de lula E tem também o banho de arruda natural Pra quebrar todas as demandas e as quesila ruim que mandarem Ei, isso aqui nós usa como? Você coloca no bolso, na bolsa, no carro Tem como eu levar a bacia toda? Assim, mulher, mas se não faz efeito a bacia toda? Assim, porque no caso que eu tô, amiga Eu acho que só vai dar certo a bacia do olho de boi toda Ah, vem, Maria Ei, senhora, eu já tomei um banho desse que deram Mas aí o que que aconteceu? Porque quando toma esse banho não pode se secar, né? E pode namorar também Se namorar vai sujar de novo Tem que ter o repouso no dia Essa parte ninguém me explicou A parte do repouso Quando tomar o banho de limpeza Tem que ter aquele dia de repouso Depois pode namorar normal Pois eu achei o defeito O defeito foi que eu não tive o repouso, senhora Oi, senhora Tudo bem com a senhora, senhora? Mulher, qual é o teu nome? Patrícia Patrícia, tu acredita em inveja? Acredito De verdade, mulher? De verdade Porque a minha telespectadora disse que botaram inveja em mim E foi porque você é bonita, porque você brilha Mulher, o que é que tu faz assim? Quando tu acha que eu vim estar com inveja, o que é que tu faz? Eu oro Tem que orar, né? Muita Mulher, me diga uma oração aí em nome de Jesus Porque a mulher me ensinou chifre de boi, olho de boi Sete ervas, banho, incenso, queimar a planta, queimar o alho, queimar a casca Salmo 91, 23 É o que dá libicuda no inimigo Justamente Senhora, se a senhora puder, se proteja Reze sua oração, vá na missa, vá no culto Vá no terreiro, vá na mesa branca Vá onde o seu coração, pede pra senhora aí Deus está presente dentro da senhora, mas vá Eu sou uma católica meia desviada, não estou sempre na missa Mas quando eu vou em Juazeiro do Norte, minha vida é viver dentro da igreja Mas eu acredito que Deus está dentro da gente Então, se isso existe E se alguém que tenha alguma maldade por mim esteja assistindo Deus te abençoe, vá pra luz A vida é tão boa Você está perdendo tanto tempo desejando mal a outra pessoa Quando você podia estar focando em você Então, um beijo O programa de hoje é pra dizer, minha senhora, que tudo existe Até o dia que a gente quer Dá-lhe bicuda na cara do cão Dá-lhe bicuda na cara do cão Dá-lhe bicuda na cara do cão Ó meu irmão, não tenha medo não Deus te deu autoridade, eu estava em seleção Dá-lhe, 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 dá-lhe Dá-lhe bicuda, dá-lhe, dá-lhe bicuda, dá-lhe Dá-lhe bicuda, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe